É a nossa luta com os catadores, muito difícil mesmo. Hoje não, hoje a gente pode andar de ando de cabeça erguida. Catadores muito vulneráveis e realmente invisíveis para a sociedade. Então a ideia foi trazer condições melhores para os catadores e aliar isso à melhor gestão dos resíduos sólidos. O projeto Reciclo é um projeto de coleta seletiva porta-a-porta, onde catadores associados, treinados e uniformizados vão até a casa dos usuários para coletar esses resíduos cicláveis, fazendo uso dos triciclos elétricos. Claro que os números são importantes também, o impacto ambiental, mas sem dúvida esse benefício que ele traz para as pessoas que trabalham com ele é o que mais motiva. Antes eu era muito encabulada, tinha vergonha, não vou mentir de fazer coleta, mas hoje em dia eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Hoje a gente já recebe um dinheiro melhor pelo esforço da gente, né? Toda vez que o triciclo chega aqui em casa e alguém vê, a pessoa aponta. A gente vê que as pessoas ficam muito curiosas e muito mais instigadas a participar, a fazer reciclagem. Os catadores, eles nunca estiveram sentados na mesa para definir a política pública como estiveram agora. Então para a gente foi fundamental nessa política que as associações de catadores, desde o início, fizessem parte do próprio desenho do programa. Os dois grandes problemas universais no século XXI, um é o aquecimento global, as mudanças climáticas e o outro a desigualdade social. Esse projeto, ele justamente resolveu os dois problemas em conjunto. Legenda Adriana Zanotto